Olha aqui, pega, pega o Guanabara e vem Eu disse, vem se juntar Vai dar um beijão pro Souza Esporte Clube Um oferecimento Hei, hei, pega o Guanabara e vem Vai dar um beijão pro Ela, sem dúvida nenhuma, é uma cidade de Souza hoje É uma das cidades da Paraíba que eu mais me sinto à vontade, mais me sinto em casa, muito obrigado Não sei se todo mundo aqui é de Souza, mas se não for, eu quero deixar um abraço e um beijo bem especial pra todo mundo, beleza? Obrigado aí pela presença de todo mundo, valeu? Beleza? Ó, até aqui foi só pra esquentar, porque o show... Tá tendo uma torcida ali É o quê? Que é isso, hein? Parabéns, galera, coisa linda, coisa linda mesmo Obrigado, galera, coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda!